Quando faltam as forças e as pessoas ao nosso redor parecem tão exaustas como nós mesmos, surge uma pergunta. De onde tirar energia para prosseguir? Deus não se cansa nunca. Deus não se cansa de cuidar de nós. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa nunca. Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz, quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Deus não se cansa de amar. Lançar numa cruz por nós morreu É ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus Se ele tira os pecados do mundo Ele vai tirar os cintos seus Deus não se cansa de amar Deus não se cansa de amar Deus ampara seus filhos, faz a alma quer dar Pra curar as feridas que ainda estão por fechar E se estamos cansados de cair e falhar Deus nos toma em seus braços Deus não se cansa de amar Deus não se cansa de amar Deus não se cansa Deus não se cansa de amar Deus não se cansa Jamal